Rádio Educativa Univale FM, uma emissora da Fundação Universidade do Vale do Itajaí. Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, violas, versos e prosas. Olá pessoal, está no ar o violas, versos e prosas, um programa idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Por aqui, a ideia é trazer boa música em conversas com grandes nomes da nossa música. O convidado de hoje é Darcy Calai, de Capinzal, aqui em Santa Catarina, que começou a cantar e tocar violão em sua adolescência, participando de festivais interestaduais da canção, principalmente em Caçador, no Meio Oeste do Estado. Ele tem dois CDs gravados em italiano e, em 2021, aproveitando ter mais tempo disponível devido à pandemia, resolveu produzir um CD autoral, em parceria com o seu irmão, o Sérgio. Pois bem, é com o Darcy Calai que eu converso agora. Darcy, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Violas, versos e prosas. Obrigado, Wander. Um bom dia pra você. Um bom dia para os amigos da TV e da Rádio Univale. O Cardio que é uma alegria muito grande estar aqui podendo falar desse trabalho e quero agradecer com o coração essa oportunidade que vocês estão me disponibilizando. Que bacana, o prazer é todo nosso. Darcy, vamos voltar lá no começo de tudo. Como foi o seu primeiro contato com a música, com o violão, com a voz? Conta pra gente. Na realidade, eu comecei a gostar do violão foi quando eu estava no Exército, tinha um amigo meu que tocava. E começamos lá, brincando com o violão, aprendi algumas músicas. Lá iniciou tudo. E depois, no início dos anos 70, em Caçador, eu comecei a participar dos festivais. Eu sempre gostei de música. Eu nunca tive tempo pra me dedicar, né, Wander? Depois da aposentadoria, me sobrou esse tempo pra me dedicar. Aham, entendi. E esses dois CDs gravados em italiano, eu fiquei curioso. Conta pra gente. São dois CDs em italiano. Eu gosto, eu sou fã incondicional da música romântica italiana. Então, eu gravei dois CDs italianos com vários sucessos românticos. E também sou fã de rock, viu, Wander? Mas como eu não me atrevo a cantar em inglês, porque a minha pronúncia é péssima, eu peguei os grandes sucessos, o Rod Stewart, o Itálio, o Credence, e fiz a versão para italiano e gravei eles em italiano. Ficaram muito bonitos. Esse está no meu segundo CD. Que bacana. Então, tu começou ali a ter interesse pela música quando estava no exército. Depois, tu sempre levou mais como um hobby, eu pude ver no seu release, né? A música sempre foi mais um hobby, conciliando com o seu trabalho. É, na realidade, continua sendo um hobby, né, o hobby. Eu canto porque gosto, tenho feito alguns shows, faço... A maioria dos shows que eu faço é de iniciantes, de iniciantes da paz e de alguma entidade que necessita, né? Mas eu canto mais por hobby mesmo. Eu gosto muito de cantar, a música me faz muito bem. Que legal. E quando o senhor se apresenta, é com violão, a voz, ou tem alguma banda que te acompanha, ou é contigo mesmo? Não, eu tenho uma banda de três ou quatro músicos que me acompanham, né? E quando a dificuldade... Sempre é uma dificuldade de conseguir, porque eu não tenho uma banda fixa. Então, a gente grava a base, faz a base no playback, base, e eu consigo, às vezes, dois ou três músicos para me acompanhar. Mas sempre com uma banda. Nunca me acompanho sozinho, nunca me apresento sozinho, não. E no seu repertório, você mistura as músicas italianas, suas músicas junto? O meu repertório é variadíssimo. Eu tenho um repertório italiano, músicas gaúchas, sertanejas, músicas dos anos 70, 60. Tem um repertório variadíssimo. E tem um show muito bem estruturado. Em todas as músicas, eu fiz um vídeo. E casei as imagens do vídeo com a letra da música. E projeto esse vídeo no telão. Então, o show é muito bem estruturado, sabe? Bonito mesmo, Valerio. Que produção legal, hein? Além da música, tem o lance visual também. Exatamente, exatamente. E o senhor costuma praticar o violão todos os dias? Cantar? Pega sempre no violão? Ou não é sempre que dá tempo? Eu estava assim, meio... O violão estava meio de canto. Inclusive, está aqui na parede dos fundos. Você está vendo o meu violão? O meu companheiro e meus ídolos, né? Mas agora, durante a pandemia... Eu trabalho ainda com os companheiros presos. Mas durante essa pandemia, eu parei, né? Fiquei em casa, me cuidando. E daí, a ansiosidade começou a pegar. Aí, eu resolvi até lá para o violão. O meu irmão é um poeta de primeiríssima linha, o Sérgio. Tem umas letras bonitas. E a gente resolveu fazer umas músicas para passar tempo. Nada com ideia de fazer sempre, nem nada. Mas a coisa foi ficando bonita. A gente foi gostando do que estava ouvindo. E partimos para o CD. E achei que ficou um trabalho muito bonito. Que bacana. Podemos ouvir uma música, então? Que tal? Vamos escolher aqui... A gente já conversou antes, escolhendo uma sequência legal para quem acompanha o Violas, Versos e Prosas, né? Seu Darcy, Atalhos para Lugar Nenhum. Essa música que abre a nossa programação musical. Fala sobre ela. Essa música, ela é uma música que tem uma letra profunda. Ela fala bastante, ou um pouco, né? Sobre a luta dos viciados. Droga. A luta, a tentativa de fugir da droga. Você vai entender. Eu te dando essa pequena explicação, você vai entender bem. É a guerra do viciado para tentar fugir do vício. Vamos acompanhar, então, aqui no Violas, Versos e Prosas. Darcy Calai com a música Atalhos para Lugar Nenhum. De repente, me faltou coragem Para repisar as velhas passagens Que um dia tinha me levado Pelos caminhos De lugar nenhum E então Parei assustado Soltei as rédeas Do meu cavalo alado Que sempre Usei para fugir Quando me sentia Triste e acuado Mas como voar Se preso ao chão E como seguir Com placas de contramão Mas como voar Mas como voar Se preso ao chão Se preso ao chão E como seguir Se preso ao chão E como seguir Com placas de contramão E então Um grito eco Um grito eco Na mente Homem cuidado A hora chegou Desesperado 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 Olhei dentro de mim E perguntei Afinal Afinal quem sou E as pessoas E as pessoas Que por mim passavam Pareciam Pareciam soldados Que acabavam Que acabavam de voltar De uma guerra Que não teme heróis Mas que deixou Muitas tumbas Muitas tumbas Ao luar Mas como voar Se preso ao chão E como seguir Com placas de contramão Mas como voar Se preso ao chão E como seguir Com placas de contramão Foi pó Foi pedra Quase o fim do caminho Foi um grito no escuro Caminhando sozinho Foi pó Foi pedra Quase o fim do caminho Foi um grito no escuro Caminhando sozinho Caminhando Sozinho Atalhos pra lugar nenhum Darcy Calai Darcy Essa música Com esse nome forte Ela passa uma mensagem Importante também Pra quem acompanha Esse é o objetivo Eu tiro um exemplo Na família De uma pessoa Com problema com drogas E sei o quanto é difícil A luta Para fugir Do vício Sabe Então essa música Na verdade Ela é uma mensagem E um alerta Para o perigo Das drogas A gente procurou Aliás Duas coisas A música Com um alerta Para as pessoas Terem cuidado Porque a droga Ela entra na tua vida Sem você perceber Quando você percebe Já é tarde demais E um dos caminhos Para combater esse mal Com certeza A boa música Não é, seu Darcy? A música ajuda bastante Aliás A música Não tem Que ela não ajuda A música Para mim Ela é um bálsamo A música Ela combate O seu Dado A música É uma coisa Assim que É difícil de explicar De achar palavras Para dizer o que é a música A música Para mim é tudo Ok então Daqui a pouco A gente conversa mais Com o Darcy Calai Eu quero saber Viu Darcy Mais sobre essa sua parceria Com seu irmão Nós voltamos em instantes Com o Violas Versos e Prosas Violas Versos e Prosas Volta já O ser humano é incrível A mais perfeita Machine Learning Já criada Reconhecimento facial Já nascemos com ele Somos a única espécie Viva capaz de imaginar O que ainda não vimos E criar o que ainda não existe Porque somos movidos Pelo novo Somos inovação Somos transformação Somos universidade Somos movidos Pelo conhecimento Estamos apresentando Violas Versos e Prosas De volta com Violas Versos e Prosas Hoje conversando Nessa conexão Diretamente com Capinzal Darcy Calai Músico de mão cheia Baita voz Que conversa com a gente Né Darcy Eu fiquei bem curioso De saber mais Sobre essa sua parceria Com o seu irmão Como é que funciona? Ele chega pra ti Ah mano Eu tenho uma letra legal aqui E tu vai lá e põe a música Ou tu já tem um acorde Passa pra ele Como é que funciona A composição Entre irmãos? E a distância ainda E a distância Mas funciona assim O meu irmão é um poeta Ele já tem vários tipos De poesia Escrito Então o que a gente tem feito? Algumas A gente aproveita Algumas letras Das poesias Que ele já tem Eu pego a letra dele E vou compondo A melodia aqui É evidente Que uma letra de poesia Ela é diferente De uma letra de música Então eu tenho que fazer Os ajustes na letra Até pra caber No tempo da música Mas eu sempre Procurei respeitar Bastante a letra Porque a letra é dele Então eu não faço Nenhuma alteração Na letra Sem a concordância dele Então a gente vai trocando Ideias Por WhatsApp Por telefone E vamos fazer Em conjunto Adaptando Eu crio a melodia Em cima da letra E depois a gente Ajusta a letra Pra caber Na melodia É assim que funciona Ele é o autor De assim Eu vou dizer assim Como Uma proporção De 90% Da letra É dele E os 10% Nos ajustes Aí seria A minha parte É a composição Da melodia E a interpretação A letra É praticamente Do meu irmão Sérgio E a partir de que momento Vocês decidiram Ah, vamos fazer um CD Pra registrar isso Assim, no início da pandemia A gente começou a fazer As músicas Pra combater A ansiosidade A gente foi fazendo E foi fazendo E daí A gente começou a postar O que estava vendo Sabe Então Ali no final De Setembro Agosto Setembro Eu resolvi Fazer os arranjos Pra todos Então Arrumei os músicos Amigos meus Aqui Eu fiz Três, quatro arranjos E gostei demais Aí A gente Aí surgiu a ideia De fazer o CD Mas lá A gente fez Vinte e poucas músicas A gente escolheu Dez Pra fazer o CD Mas a gente tem Um repertório Aí pra mais dois Três CDs Prontos Faltando só Lapidar E fazer os arranjos Olha que legal Vamos ouvir mais uma música Então Acompanhar aqui Com quem está conosco No Violas Versos e Prosas Indiferença Essa música Rapidinho Darcy Indiferença O Vander É o desabafo De um coração E com o perdido Ao ouvir a letra Você vai entender Vamos lá Ok então Vamos conferir aqui No Violas Versos e Prosas Darcy Calai com Indiferença Pensei que você fosse a brisa Perfumada do amanhecer Mas no engano do meu próprio sonho Imaginei o que você não pode ser Pois o momento que trouxe a mulher Fez a princesa desaparecer Você que parecia um favo de mel Doce, farto e com sabor Encontrado na pureza do néctar A suave e meiguice da flor E como e como uma abelha Trazendo angústia e dor Mas como com ter aquela força Que dominava e me fazia feliz E como perceber que era uma farsa Se eras tudo o que eu sempre quis Mas como com ter aquela força Que dominava e me fazia feliz E como perceber que era uma farsa Se eras tudo o que eu sempre quis É impossível esquecer Da doçura Que me encantava e me envolvia Pois de todas as estradas percorridas Você era em que mais eu me perdia E nos meus momentos de saudade Vivi tristeza e felicidade Mas você não foi sensível o bastante Para entender a minha alma errante Que não teve a maturidade Para viver um amor de verdade Que envolve a caricia e a calma Que liberta e luariza a alma Mas sei que você não é culpada Por não seguir comigo a mesma estrada Foi sempre um poeta sonhador De corpo e alma apaixonada Música Música Curtimos então O CD foi gravado em um estúdio aqui Em ouro Aqui em São Bernadarinho Em ouro é um município vizinho aqui Só o rio é que faz a turma Que nunca usava Eu tenho vários amigos meus Que são músicos e de excelente qualidade Inclusive Essa próxima música que nós vamos ouvir Foi só voz, violão e violino E o violino foi feito pelo solo de violino Foi feito pelo Simão Wolff Que é um músico conhecido no Brasil inteiro Mas a gente procurou pegar os amigos Eu faço violão Tem amigos que estão orientadas Sax, bateria, sanfona Então a gente procurou fazer tudo no local Só a gravação do CD Foi feita na gravadora MCK De São Paulo Então o trabalho ficou bonito Foi um trabalho de primeira qualidade Mas a gente procurou dar uma gravadora de fora Para fazer o acabamento final Trabalho artístico Ficou muito bonito o CD Mas ele foi produzido Totalmente aqui em Capizal e ouro aqui em São Bernadarinho Que bacana E o senhor que acompanha aí Desde os tempos do exército Envolvido com a música Isso foi lá então Passou por década de 1970, 1980, 90 Chegando até os dias atuais Como o senhor acompanhou todo esse desenrolar da música Ao longo desses anos em nosso país? Vander Eu acho que o pessoal me chama de saldovista Porque eu te confesso que eu gosto muito mais das lutas antigas O tempo do Espírito, Elves, Cribense Porque hoje Mas é uma questão de gosto Eu prefiro muito mais as palavras românticas antigas Aliás, eu sou um romântico por natureza Você pode ver pelo CD e pelas músicas Eu sou um romântico por natureza Mas a música Ela vai acompanhando a tendência do mundo O mundo vai se modernizando A música também Eu prefiro ficar com uma música mais suave Mais romântica E que a letra tenha um conteúdo Eu não gosto de músicas que a letra não tenha conteúdo nenhum Você pode perder esse meu CD Você vai ver que toda letra tem uma história Ela não é um CD assim Toda letra tem uma história Ela procura contar uma historinha Tá certo então Daqui a pouco vamos conferir a música título do álbum A Raio de Luar para fechar a nossa programação Darcy, eu gostaria de agradecer a sua participação No Violas Versos e Prosas Até uma próxima ocasião E sucesso também nos próximos discos Que eu sei que o senhor já disse Tem engatilhados com o seu irmão Muito obrigado pela participação E pode também falar um pouquinho sobre a Raio de Luar Eu que agradeço de coração a vocês A minha oportunidade E essa próxima música, Raio de Luar Ela é uma homenagem ao meu filho Darcy Calai Jr. Ela é uma homenagem a ele Na hora que você ouvir a letra você vai entender O início dela era outra coisa Mas aí a gente resolveu ir alterando E fizemos uma homenagem ao meu filho Por sinal, é muito linda Você vai só bota violão e teoria Então pra vocês, meus amigos Raio de Luar Ok, então Violas Versos e Prosas Fechando hoje Como o Darcy muito bem anunciou Raio de Luar Até uma próxima Nasceu no apagar da vela Ao som da cantiga Suave de um riacho Deslizando 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 Jucapping Entre luz e luz, Seu espírito O Espírito veio do espaço Cavalgando um raio de luar E um galo que cantou alegre Anunciou o Seu primeiro sol Anunciou o Seu primeiro sol Cresceu como florescem os lírios Levando magia aos campos solitários Foi criado com orgulho do Pai Envolvido pela ternura da Mãe E envolvido pela ternura da Mãe E na sombra de uma florida pitangueira Conheceu uma menina faceira E foi assim Que o sonho brotou E traindo a infância O menino amor E traindo a infância O menino amor E uma nova luz Em seu olhar brilhou E pela primeira vez E pela primeira vez O homem chorou E pela primeira vez E pela primeira vez O homem chorou Violas, versos e prosas Uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale Rádio e TV Univale Rádio e TV Univale E despedir Inscreva-se